Tá bom, e aí para vídeos de áudio, tá? Esse vídeo vai ser um vídeo de explicação, porque eu tô ficando meio sobrecarregado com vídeos. Então eu vou fazer uma pequena mudança no meu canal. Primeiro, eu vou parar de postar... Não, eu não vou parar de postar vídeos, eu vou continuar postando, mas eu vou postar um Let's Play de cada vez. Ou seja, eu vou terminar de postar um Let's Play, daí eu vou começar a postar outro. Ou seja, eu vou parar de postar e vou começar a postar só um de agora em diante, tá? O resto vai ser postado, o resto do Mario RPG vai ser postado, eu vou terminar todos os jogos que eu comecei. Eu só vou postar um de cada vez. E eu vou começar postando o que eu tô quase terminando já, que é o Super Metroid. Por isso que eu botei essa musiquinha no fundo. Tá, eu tenho que ser rápido porque essa música é meio curta. Então, não é o que eu tô quase terminando de postar, é o que eu tô quase terminando de terminar o jogo mesmo. Então, eu vou postar só Super Metroid, de agora em diante. E quando eu terminar de postar o Super Metroid, ou sei lá, vou postar umas hacks, dá um tempo de eu terminar de gravar o Mario RPG. Porque eu só tenho duas ou três partes do Mario RPG que não estão postadas ainda. E eu tô sem tempo pra gravar, porque segunda-feira minhas aulas começam. E... Então, eu vou ficar meio sem tempo pra gravar. Eu só vou conseguir gravar o meu tempo livre, que eu tenho bastante, por sinal. Então, é isso. E eu ainda tenho mais um let's play surpresa que eu vou fazer. Que eu vou fazer quando eu tiver tempo. Talvez eu até comece a fazer hoje, mas... Eu vou demorar pra postar. Então... Basicamente é isso. Provavelmente esse vai ser o único vídeo que eu vou gravar e postar no mesmo dia. E aí... Acho que hoje é dia 20, pô. Não. Não é dia 20 ainda. Não sei que dia é hoje. Mas... É... Basicamente é isso. Então... Eu vou postar só o Super Metroid de agora em diante. E... É isso. Eu vejo vocês depois. Que isso, Taito. Tchau.